Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui trazendo pra vocês novamente Battlefield 1, BF1, BF1 Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mapinha um pouco mais a distância Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like logo no começo do vídeo Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse vídeo, essa partidinha de hoje Tem um cavaleiro ali, é isso aí, ponto A é nosso, a nada, pelo menos Desenham eles, defendam esse objetivo Avançando aqui pelos canos Rapaz, falar pra você, toma nebinho, como eu tô vendo, é nada Nada Ah, tá de brincadeira que a gente tá perdendo a brava Ah, tá de brincadeira, velho Eu dei um headshot no maluco, velho, eu dei um headshot, não matou Estão pegando a B aqui, velho, como assim, meu? Eu vi alguma coisa aqui no mapa, velho, eles estavam marcando ele Ok, bem-vain, tá aberto Vamos fugir Beleza, defendemos, mas... Tem parada e errada, não é? Tem um cara aqui, meu? Pô, cara, você tá fazendo o que aqui, meu querido? Bom, lá não tem nada. Tem sim. Soldado da tropa de choque avistado! Vai, aparece aí, aparece aí. Nossa, velho, que neblina! Encerração, olha isso! Vamos ver se tem alguém ali. Tem nada. O cara tá me recusando aqui, é bom. O cara tá me recusando aqui. Vamos te mandar ver, então. Sinalizar é tudo aqui. Vamos embora. Eita, rapaz, aqui o bicho tá pegando. Vamos lá. Que porca-ri-ra que é? Parece aí que eu te vi aí, rapaz. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Perdendo o C? Nossa, o cavalo pulou aqui por cima de mim, rapaz. Beleza, capturamos a Charlie de volta. Bora pra Delta. A Delta também já é nossa, porém, ela tá... Temos o objetivo Alpha. Ah, tá de brincadeira de pegar o Alpha. Que isso, velho? Não vê lá. Não vê nada, velho. É. Olha, achei que ele tinha acertado. Ah, tá de brincadeira. O cara mandou o gás aqui dentro. Eita, aqui, caro! Quem ali!? guarding! Vem ali! Tadam em смерères! Tadam em tedesco! Atilharia em si, é o que levantou. Tanque inimigo avistado! Cuidado! Um soldado! Veja! Ali! Carro blindado inimigo! Defendam! Defendam! Avistei uma merda agora! Nossa, me acertou, me acertou, me acertou. Bom que agora nós vamos reaparecer lá atrás para tentar recuperar a parte que foi perdida. Cadê aqui? Ih, perdeu todas as bases aqui atrás, velho. Olha isso! Não! Não! Não, não! 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 Estamos perdendo o objetivo, Char. Todas as suas pessoas na praia! Não, não tem um caso de tomar um objetivo! Não, não, não! Olha lá, olha lá. Ah, cara, sai daí. Aí, peguei. Olha, olha isso. Olha ali, time. Peguei. Peguei. Não vou deixar fugir não, rapaz. Essa área aqui é nossa. Aonde? Tomamos o objetivo bravo. Essa área aqui é nossa, rapaz. Eles ainda estão muito infiltrados, pela verdade. Estão lá na Alpha, hein, time. Lá na Alpha, lá na Alpha. Eu acho que lá não está tendo mais resistência. Peguei. Mentira. Que que é isso? Que que é isso, meu? Boa, velho. Tomamos o objetivo Alpha. Avisei o soldado! Carro blindado e o inimigo amissado! Entenda. Corro blindado. Vamos lá, olha ali. E aí, gente. Não. Não, não. Não! Vem pouco tempo. Aí, ó, tá pegando fogo, tá pegando fogo, cara. Ah, caí. Ah, caí. Ah, caí. Estão vendo? Um dos soldados deles! Metralhador e inimiga, vem ali! Mais um já foi, ó. Deve ter mais aí de um dia que me avisar. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Escapou. Ali, ó. Falei que tinha mais. Ah, vai matar o carinha. Matou. Ali, tem uma metralhadora! Ah, infeliz, me acertou aqui. Estou vendo os soldados de choque! Ah, me matou. Que que é isso? É o sniper? É o sniper. Tomamos o objetivo Charlie. Deixa eu ver, ó. Ah, tá de brincadeira que a Alpha tá tombando. Muita lá. Muita lá. Muita lá. Muita lá. Tá, vamo Tá, de novo É, a mesma coisa Dá D Deixa eu ver como é que tá o mapa, ó A, B e C, tá ganhando Nossa, olha a D ali no mapa, meu É uma infestação, véi Toma Ah, tá de brincadeira que eu não bati esse maluco Estou olhando para o soldado inimigo Toma Receba Ai, tomei também Então ele já me viu Então já é uma posição não é muito mais favorável a nós Aqui sobe Tem missão, vem Eu vou Segura Segura Há um trem blindado do inimigo a caminho Há um trem blindado Um trem blindado do inimigo chegou Toma Ah, fui morrer Rapaz, agora que eles chegaram com o trem blindado Oh Oh Vamos lá. Estão vendo? Um tanque inimigo! Estão vendo? 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 meu deus do céu nossa velho errei seis tiros o sol o par excelente estamos perdendo o objetivo de atriz Ah, tomei Mas rapaz, olha Matando aqui, olha, 27 barra 3 Nessa posição elevada Aqui de sniper, estamos conseguindo manter Ah, nossa, velho O trem blindado dele está com a vida cheia ainda Se a gente não dá um jeito nesse trem aí, rapaz Nossa, tomei uma Estamos perdendo o objetivo, Charlie É um tanque Nossa Estamos perdendo o objetivo, Charlie Ok Posta Nossa, eu acertei ele lá longe Ó Estamos perdendo o objetivo, Charlie Como que não acertou esse cara? Um dos deles Ah, tomei Um sniper Deixa eu ver Ó, eu vou voltar aqui na B Ah, não vai adiantar aqui não Nossa Perdemos a C 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 Deixa eu Voltar numa posição Favorável pro sniper Só que também acho que já Vou ter que aumentar a distância da sniper Só de um virilhão sniper tá começou a sequencia de morte agora mas não vamos deixar se abater não 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 avistei um trem blindado inimigo cuidado soldado inimigo é aqui mesmo rapaul ó toma esse soldado inimigo o rapaz esse foi o pulo da salvação ah me viu ó ganhamos aí ó falei para você ele me viu aqui mas não adiantou muito não não adiantou muito não mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui deixa seu like compartilha com seus amigos se inscreve no canal beleza é isso aí time valeu falou fui ó ó ó ó ó Obrigado.